Fala meu aluno, mais uma questão aqui, tá? Envolvendo faturação. Na verdade, essa aqui vai exigir mais do seu conhecimento, do seu produto notável. Vê que questão legal, vem comigo. Olha, ele diz assim, sabe-se que A mais B é igual a A vezes B, ou seja, o produto de A por B. Isso tudo dá igual a 10, tá? Então, o valor disso aqui é igual, e aqui estão as alternativas, tá? Veja só, eu vou pegar isso daqui e vou desenvolver essa soma, tá? Deixa eu apagar esse E aqui, aqui mesmo, vamos desenvolver essa soma. Galera, para somar duas frações, eu preciso fazer o MMC dos denominadores, tá? Como são aqui, ó, valores algébricos, você faz o produto entre eles. Até porque, ó, são números diferentes, né? São outros A e B. Então, você vai fazer o MMC, vai ser o quê? AB, certo? E aí, ó, AB dividido por B, cancela o B, fica somente o quê? A. Aí, A vezes A dá o quê? A ao quadrado. Mais, AB dividido por A, aqui, ó, simplificar com A, fica somente B. B vezes B, B ao quadrado. Ok? Olha, eu já sei que o AB vale quanto? 10. O que é que está dizendo? AB vale 10. Já posso colocar aqui 10. Tudo bem? Então, aqui já ficaria, ó, A ao quadrado mais B ao quadrado sobre 10. O problema é esse A ao quadrado mais B ao quadrado, porque aqui ele diz que A mais B é 10. Mas não diz qual é o valor de A ao quadrado mais B ao quadrado, tá? Então, veja só, você que está pensando em dizer que é 100, tem nada a ver, tá? Não pode, não. Eu vou levar isso aqui ao quadrado, isso aqui ao quadrado, dizer que é igual a 100, não, tá? Então, veja, você tem que ver o que é que isso daqui pode se transformar. E isso daqui tem a ver com o produto notável. Veja, vem aqui, tá? No cantinho aqui, ó, pra cá. Se eu desenvolver o quadrado da soma de dois termos, tá? O quadrado da soma de dois termos vai ser igual o quê? Quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, ok? Você observa aqui, ó, que aparece o A ao quadrado mais o B ao quadrado, que é exatamente o que eu estou querendo aqui, ó. O A ao quadrado mais B ao quadrado. Se eu passar esse dois AB aqui pro outro lado, subtraindo, eu vou ter o que eu quero ali. Vai ficar assim, ó. A mais B ao quadrado. Esse daqui, ó, vai pra lá, tá somando, vem subtraindo, tá? Se tá adicionando aqui, ele vai pro outro lado subtraindo. Vai ficar menos dois AB. E do lado de cá fica o quê? A ao quadrado mais B ao quadrado. Olha que massa, você acabou de descobrir que A ao quadrado mais B ao quadrado é igual a isso aqui, ó. Certo? Então eu concluo que A ao quadrado mais B ao quadrado é igual a quê? A mais B ao quadrado menos duas vezes AB. Sabe o que é que eu vou fazer agora? O A, ó, o A mais B ao quadrado, que é esse aqui, eu vou substituir por esse cara aqui, tá? Vamos colocar lá. Fica como? Ó, ó, no lugar de A ao quadrado mais B ao quadrado, vai entrar o quê? A mais B ao quadrado menos duas vezes AB. Embaixo eu já coloquei 10, então deixa 10 aqui. E agora? Ó, perceba aqui. Você tem aqui, ó, o A mais B, que a questão diz que A mais B é igual a quanto? 10. Você tem aqui também, pro outro lado, AB, o produto de A com B, que a questão também diz que é quanto? 10. Então é só substituir agora. Veja como ficou fácil, ó. A mais B, eu vou colocar 10. Então vai ficar 10, ó. Se aqui tá ao quadrado, eu coloco 10 ao quadrado. Menos duas vezes AB. O AB também vale 10. Então eu coloco aqui vezes 10. Esse 2 tá multiplicando com isso aqui. Então vezes 10 sobre, tá, sobre o 10 aqui embaixo. Finalizando agora, ó, 10 ao quadrado dá quanto? 100. Menos duas vezes 10, dá o quê? Menos 20. Sobre quem? Sobre quem? 10. 100 menos 20? 80. 80 dividido por 10, olha aqui, ó. Dá o quê? 8. Resposta, então, é 8. Resposta, letra C. Questão muito fácil, tá? Tem que se ligar somente nisso aqui, ó. A ao quadrado mais B ao quadrado. Desenvolvendo o produto notável, eu tenho que o A ao quadrado mais B ao quadrado é igual o quadrado da soma, dois termos, menos duas vezes o produto desses dois termos, tá? Muito legal. Fique aí, atento para a próxima questão. Abraço. Fique aí, atento para a próxima questão.